Às 7h30 da manhã, e este vídeo está a tornar-se viral na internet. Nenê, tu estás ali, vais para o ginásio. Estou, estou. Parem, como é possível? Isto é um dia normal para o dragão. Isto é uma ida normal ao dragão. Não, eu acho isto muito bom para o próximo negócio que nós vamos montar. Da prisão. Da prisão, porque ali devem-se cometer alguns delitos, assédio sexual, sei lá. É um cenário de caos, de claustrofobia, e mesmo ver-se um homem a ser puxado do metro por outro passageiro antes das portas serem fechadas. Ou seja, é mesmo sardinha em lata. Em lata. Meu Deus, não imaginava que isto é o bem. As coisas que eles não fazem. Isto é marco para encaixar. Para encaixar. Cabe-se de mais o bem. É. Em caixa. Meu Deus, estou espantada. Onde cabem 10, cabem 100, onde cabem 100, cabem 1000. Olha, o outro anda mais rápido. O outro mete. Até me deviam eles não estarem a saltar para cima. Olha, reparem que aquilo é mesmo tudo encaixado. E não tem que ser putiquê, se calhar. O próximo, olha ali, está ali a haver uma confusão. Olha aí, empurra-la. Olha aí, empurra-la. Mente a barriga para dentro. Olha, aquela rapariga saiu-te já. Não dá. Não dá. Porque sentiu-se... Eu imagino que muitas pessoas se sintam mal. Ah, e aqueles senhores de amarelo são os controladores. São os controladores. Ah, ok. São os controladores. São os senhores que empurram a barriguinha dos passageiros. Ou os tiram cá para fora. E estar com um saltinho alto desse lá metida numa piada. Deste maravilhoso. Tu já viste. Era impossível. Era impossível. Entrava eu, ficava o sapato cá fora. Fora os dedos.